Olá, eu sou Pamela Peixoto, analista de turismo do SESC-RJ. Você sabia que o estado do Rio possui 92 municípios subcategorizados em 12 regiões turísticas e o setor de turismo é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento social e da economia local de cada uma dessas regiões? Há 20 anos, o turismo social do SESC proporciona desenvolvimento econômico e social no estado do Rio de Janeiro. Transformando vidas e realizando sonhos. Com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento das comunidades locais, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão, a equipe de turismo social desenvolve roteiros diversificados e funcionando a economia e valorizando as populações locais, sua cultura e seu ambiente a partir de experiências e destinos inovadores. Hoje, nossa viagem será por Limpiabas, distrito de Barra do Pirali, através de um tour virtual apresentado por um dos nossos guias de turismo credenciados. Vamos nessa? Olá, eu sou Luciano Amorim, guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo e credenciado ao SESC RJ. Seja muito bem-vindo e, como já dizia o poeta Fernando Pessoa, para viajar basta existir. Hoje, vamos conhecer um lugar incrível e inovador. Agora, de olhos bem abertos, vem comigo. Eu quero te convidar para juntos vivermos essa experiência. Então, prepare-se, pois o destino brasileiro de hoje irá te encantar não apenas pelas suas belezas naturais, mas também pelos seus atrativos que, com certeza, merecem a sua visita. E você, já sabe que destino é esse? Ipialbas, esse refúgio que fica a 140 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, no meio de uma belíssima mata atlântica e a 750 metros de altitude, uma tranquila estrada serrana te levará a Ipialbas. Lá, o charme e a beleza combinam com a simplicidade e em tudo encontramos um cantinho especial. Destino obrigatório, seja para namorar, descansar ou até mesmo curtir aqueles momentos mais radicais. Seja através das imponentes fazendas históricas, a graciosos casarinhos coloniais, podemos sentir os gostos e sabores elaborados com produtos orgânicos que despertam os nossos sentidos. E a cada escolha sentimos a alegria de viver e querer experimentar tudo o que há de melhor nas bem temperadas cozinhas de Ipialbas, onde o Brasil e o mundo se encontram. Simples assim, Ipialbas é aquele lugar que traz paz de espírito, sossego no coração e uma tranquilidade para a alma. Esse bucólico distrito pertence à cidade de Barra do Piraí, no Vale do Café. Cidade essa muito importante na região do Vale do Paraíba. Essa região era considerada ideal para o cultivo do café. Sendo assim, podemos dizer, a cidade de Barra do Piraí, com suas numerosas fazendas produtoras, foi muito importante nesse período da história do ciclo do café, contribuindo e muito para que o café virasse, naquela época, o principal produto de exportação brasileira. Atualmente, Barra do Piraí também é muito conhecida por abrigar o Parque Aquático Aldeia das Águas Parque Resort. Além, é claro, de possuir vários eventos ao longo do ano, como, por exemplo, o Festival Vale do Café, Café Cachaça e Chorinho, Exposições Agropecuárias, entre outros. Mas, agora eu quero contar para vocês um pouco da história de Ipiabas e mostrar alguns dos atrativos desse refúgio encantador. Vamos lá? A história de Ipiabas está diretamente ligada ao surgimento do Vale do Café, no Rio de Janeiro. A localidade nasceu no final do século XVIII, das chamadas Seis Marias, que existiam no sertão de Valença. O distrito começou a ser ocupado pelos colonizadores portugueses nos anos de 1800, mas foi criado apenas nos meados do século XIX, com a denominação de Nossa Senhora da Piedade de Ipiabas, sendo assim transformado numa freguesia. Durante todo o século XIX e início do século XX, a localidade pertenceu à Valença, sendo incorporada à Barra do Piraí apenas em 1943. Ao longo da sua história, Ipiabas sempre teve como principal atividade a produção rural. No auge do ciclo do café, os cafezais se expandiram pelo distrito e ainda hoje Ipiabas mantém seu perfil rural, mas aliado às atividades turísticas de esportes de aventura e atividades comerciais. Essas atividades, na verdade, começaram a ser desenvolvidas pelos próprios moradores locais para atrair cada vez mais turistas para explorar a região. Como Ipiabas está a apenas 16 quilômetros do centro de Barra do Piraí e somente a 15 quilômetros do distrito de Conservatória, que é conhecida nacionalmente como a capital da Seresta, Ipiabas era usada como ponto de passagem e ligação desses lugares. Mas Ipiabas, com todo louvor, hoje em dia já oferece aos seus visitantes, além do clima ameno, boa comida, contato com a natureza e visitas às antigas fazendas cafeeiras, é também um dos principais polos de eventos musicais, como o rock'n'cover, festivais gastronômicos, como o tilápia gourmet, além de eventos culturais e práticas de esporte radicais, que são muito comuns no local. Não deixe de conferir a programação no site da cidade. Então, agora que conhecemos um pouco da história de Ipiabas, vou contar para vocês algumas curiosidades locais. Você sabe o significado de Ipiabas? Em razão dos primeiros habitantes indígenas que viveram na região, em Tupi-Guarani, Ipiáua, que virou Ipiabas, significa o que tem a pele manchada. Outra curiosidade é que em novembro de 1922, por força de uma lei estadual, Ipiabas teve o seu nome trocado para Pandiá Calógeras, mas por força de um decreto federal voltou à antiga denominação dois meses depois. Ainda bem, né? Vamos combinar. Ipiabas é muito mais bonito. Outra parte da história que vale a pena ser contada é que a igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade foi construída com recursos próprios pelo comendador José Gonçalves de Moraes, sobre o neto do Rei do Café, o comendador Joaquim Breves, e filho do capitão Antônio Gonçalves de Moraes, primeiro proprietário da fazenda São João da Prosperidade. Finalmente, depois desse passeio cultural pelas histórias e curiosidades de Ipiabas, vamos conhecer alguns atrativos? Ao chegar em Ipiabas, depois de apreciar as lindas paisagens pelo caminho e ler nas margens da rodovia poemas do poeta Orlando Reitieri, nossa primeira visita será a Parada do Chocolate. Ali você vai encontrar uma loja de fábrica com diversos tipos de chocolates, além de doces, compotas e muito mais. É visita obrigatória para terem Ipiabas um dia ainda mais doce. Saindo da Parada do Chocolate e literalmente do outro lado da rua, podemos conhecer o Muito Além do Jardim, pois, como o nome mesmo sugere, além do Jardim Encantador, ali você vai se deslumbrar com artigos de decorações e artesanatos locais. Agora, se a fome apertar, não se preocupe, muito próximo dali você vai se deliciar com os sabores e aromas das cozinhas de Ipiabas. Com restaurantes onde no passado eram casarões coloniais, você poderá experimentar a culinária local enquanto volta no tempo apreciando a beleza da arquitetura do século XIX. Continuando nossa visita, que tal voltar a ser criança e relembrar as brincadeiras do passado? O local perfeito para reviver essas emoções é a Casa das Bonecas de Pano, um lugar singelo, para não dizer mágico. Todo o trabalho artesanal é visto nitidamente em cada peça, que é feita com muito cuidado, com muito amor e muito carinho. Continuando nosso passeio e apenas alguns metros de distância, chegaremos no Emporio dos Arcos. Agora, eu quero saber, você é fã de um cafezinho depois do almoço? No Emporio dos Arcos, além de um delicioso cafezinho, afinal, estamos na região do Vale do Café. Você encontrará também vinhos, bebidas finas, queijos, biscoitos, azeites, geleias, compotas, doces, águas importadas, cervejas artesanais, sucos, enfim, produtos de primeira qualidade. E agora, para fechar nosso passeio com chave de ouro, vamos voltar no tempo? Nossa última parada será na Fazenda São João da Prosperidade, onde ali, por diversas vezes, serviu de cenário para filmes e novelas de época. Essa fazenda foi fundada nas primeiras décadas do século XIX, no início do cultivo do café no Vale do Paraíba. Teve como seu primeiro proprietário, Antônio Gonçalves de Moraes, fundador no povoado de São Benedito, que deu origem à Barra do Piraí. Hoje, a Fazenda da Prosperidade é um recanto turístico que nos conduz ao tempo dos Barões do Café com toda a singularidade que essa época nos relembra. Acontecem na Fazenda visitas guiadas que podem ser agendadas antecipadamente. E posso garantir que vale cada minuto de visitação. A senhora baronesa, gentilmente, vem pessoalmente nos receber e nos acompanha por uma viagem no tempo. E querem saber o melhor? A visita termina na cozinha da Fazenda, com aquele cafezinho colonial digno dos barões e o bolinho servido pela sinhá e certeza de querer levar a receita para casa. Depois de todos esses encantos e histórias, encerramos nossa visita ainda mais sábios e, acima de tudo, mais felizes. Afinal, depois de uma viagem, com certeza, voltamos diferente para as nossas casas. Você já ouviu dizer que viajar é trocar a roupa da alma? Então, espero que você tenha gostado de viver comigo essa viagem encantadora. Não deixe de assistir os outros vídeos da série Distintos Brasileiros através dos portais do Sesc RJ. Entre também nas redes sociais do Sesc. Curta, comente, pois a sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado e espero te ver em breve em Ipiabas. Obrigado. 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 Obrigado.